Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda das Colentas Glicata. Hoje o vídeo vai ser sobre litops e playhospelos. Vou mostrar pra vocês aqui onde eu planto, como eu planto, como cuida e qualquer dúvida vocês já sabem, né? Deixem nos comentários, me chamam no WhatsApp que tem lá no nosso site, que aí a gente responde todas as dúvidas de vocês, tá? Não repara a bagunça, porque hoje é segunda-feira, dia de preparar pacote, então tava mó correria até agora há pouco. E aí agora eu sentei aqui pra replantar algumas coisinhas e aí eu falei, deixa eu fazer um vídeo que esse é um assunto interessante, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Então, aqui estão as lindas, aqui são algumas litops que a gente tem, a maioria não tá à venda, ou elas estão se recuperando, ou eu tô esperando abrir pra ficar perfeita pra venda. Então, por exemplo, acho que lá no site tem só essa daqui à venda, porque ela tá perfeitinha, mas quem compra da gente pelo Elo 7 ou pela Shopee, tá lá que pode escolher. Então, provavelmente eu mostraria todas as fotos, né? Mas provavelmente a pessoa escolheria essa ou essa, que são as que estão mais bonitas. E elas têm mais ou menos o tamanho de uma moedinha de 10 centavos, 10 centavos não, vai? Ela é um pouquinho maior que uma moeda de 10 centavos, a gente divulga a foto no Pote 6 pra vocês terem uma ideia, porque é uma planta pequena, não é uma planta que fica gigante, não, tá? Ó, essa por exemplo, essa não, essa por exemplo, ela tá abrindo, então se a de fora, a parte de fora tinha algum defeitinho, a que tá saindo dentro vai sair perfeita. Então é isso que a gente quer, entendeu? Vender uma planta perfeita pra vocês, sem nenhum defeito. Então, pra começar, esse verdinho aqui, ó, é adubo, tá? Bocache, e a gente deixa assim no cantinho do vaso, qualquer planta, agora as crianças começaram a brincar de bola, mas vai ser com gritaria das crianças mesmo na rua. Então, qualquer, qualquer vaso, você vai colocar o Bocache assim, ó, no cantinho do vaso, e ele é um adubo de liberação lento. Então, conforme você for regando, essa planta aqui vai, vai recebendo esse adubo. Essas bolinhas aqui que ela é plantada, chama Akadama, é um substrato japonês, a litops, ela vem do Japão, é um substrato japonês, que ele não fica úmido por muito tempo, então você rega e ele já seca, ele não fica um tempão molhado, e é isso que a gente precisa, a gente precisa de um adubo que seque rápido, porque essa é uma planta muito delicada, que não pode ficar encharcada, tá? Onde a gente cuida dela? Eu aqui, cuido delas, ah, essa é a Playhospilus, ó, ela é diferente, ó que linda. Como eu vou plantar ela? Como eu planto? Eu seguro aqui na raiz, vou trazendo pra baixo, pronto, tá plantada, tá? Onde eu mantenho elas? Eu mantenho elas na claridade, no máximo, no máximo, tomando um solzinho bem fraco da manhã, eu tô em São Paulo, capital, tá? Então meu solzinho fraco da manhã é até as 8, 9 horas, mas você tem que ver aí na sua cidade como que é, tá? Então eu vou falando e plantando, essas folhas aqui, ó, elas vão sair, tá? Então eu rego muito pouco essas plantas, né? Eu não falei da rega. Você tá vendo que essa folha, ela tá bem murchinha já, porque essa planta, ela vai usando a água da folha. Então a litops, por exemplo, quando ela tá nesse processo de troca de folha, peraí, deixa eu tentar focar. Tá aqui, ó, nesse processo de troca de folha, você não pode regar ela, senão ela vai ficar com esse formato pra sempre. E você quer que a sua planta se desenvolva, certo? Então aqui, por exemplo, ó, tá saindo uma pleóspelos nova aqui de dentro, já tem a folha antiga e tem ainda a folhinha, é dessa folhinha que ela vai usar água. Então, você vai regar uma planta dessa a cada 20 dias, sem dó, gente, não é? Acho que vocês ficam pensando assim, ah, mas a planta tem sede, e eu também tenho sede, então eu vou dar água pra planta, não é assim. Cada planta tem um jeito de cuidar, se a gente tá ensinando desse jeito, é porque a gente já teve experiência, a gente já perdeu muita planta, tá? E eu tô plantando com a mão na frente, não tá dando pra ver, né? Ó, eu pego a raizinha aqui, ó, encosta aqui a raizinha, eu vou afundando a raiz, eu só mantenho a planta posicionada, mas eu levemente vou plantando só a plantinha. Essas plantinhas, essa pleióspelos aqui, a gente vai disponibilizar no site, ela custa 45 reais ao mesmo preço da Litops, Existe a pleióspelos nele, e tem a pleióspelos rubra, que é roxa, a coisa mais linda. A gente tá em falta roxa, por enquanto a gente tem só a verdinha, que já faz um sucesso danado aqui. Então, o vídeo era mais pra falar como um cuido dessas plantas. Ó, tá vendo? A folhinha seca. Tá vendo? E não pode arrancar essa folha, você deixa ela cair sozinha, tá? Diferente das equeverias que a gente arranca as folhas tudo, dessas daqui, a gente não vai ficar arrancando folha, não. A gente não mexe muito nessas plantas, porque elas são muito delicadas, tá? Então, claridade, rega cada 15, 20 dias. Na verdade, eu vou falar pra vocês, o correto é você só regar a planta quando ela estiver assim, ó. Deixa eu focar aqui, peraí. Não vai dar pra ver. Mas ela tá bem enrugadinha, ela já tá pedindo água. Aí você rega, tá? Pra você não perder a sua plantinha, pra ela ficar perfeita aí, muitos anos vivendo com você, você vai fazer desse jeitinho que a gente tá falando, tá? E o vídeo era sobre isso, sobre as litops e pleiospilos, essa plantinha aqui que todo mundo ama, mas é um pouco de... É daqui difícil o cultivo. Depois que você pega o jeito, não tem muito erro, assim, é uma planta que não exige, não requer muito cuidado. É só você fazer desse jeitinho que a gente tá falando e dá tudo certo. Então, o vídeo era sobre isso, um vídeo curtinho, sete minutos aí e meio. Quero pedir pra você seguir a gente, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar se possível. E é isso. A gente vai estar sempre gravando vídeos aqui pra vocês, de tudo que a gente aprender. E se tiver algum tema que a gente não falou ainda, é só falar que a gente grava. Tá bom? Beijo, tchau!